Zoro, o infame pirata dos chapéus de palha e primeiro companheiro de Monkey de Luffy, futuro rei dos piratas. Tem mistérios por trás de sua origem. Aos 10 anos ele surgiu na vila Shimotsuki e só, não temos mais nada antes disso. Sua família, seus antepassados e apesar de poucas respostas, várias dicas surgem para tentar preencher essas lacunas. Zoro é a cara de Shimotsuki Ryuma, o deus da espada, que pode nos dar dicas e indícios de talvez Zoro ser da linhagem do maior espadachim que já viveu. Só que da mesma forma que Ryuma é uma dica do passado de Zoro, ele também nos mostra fragmentos ignorados para tentarmos descobrir mais sobre Draculio e Mihawk. Por que ele é tão forte? Qual o motivo dele viver sozinho e não ter uma tripulação? Ambições são o que movem os maiores do mundo e Mihawk também possui a sua. A dica para sua história está em um duelo lendário que aconteceu séculos atrás. Uma luta que precedeu a cabeça de um dragão sendo cortado. A luta entre Ryuma e um espadachim de primeira classe que pode ser o ancestral da família Draculi. Quer saber mais do passado de Mihawk? Tô se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que começa o vídeo para vocês. Como vocês estão, meus amigos? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre Draculi e Mihawk. Qual o seu passado? Mihawk é um mistério, uma anomalia no mundo. Deu um piso? O quão forte ele é? Qual o seu nível? Por que temos espadachins e temos quem carrega espada? Qual a diferença? Onde Mihawk se encaixa? Temos um passado para tentar conectar tudo isso? Sim, talvez tenhamos. O senhor deu algumas dicas ligadas diretamente ao Ryuma. Que podem nos contar por que Mihawk é desse jeito atualmente. Um paralelo incrível com o Zoro e que se liga, claro, ao momento final do derradeiro duelo entre os dois. Então assiste até o fim. Esse vídeo tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangaláctico, dispara o like. E agora com vocês, o passado de Mihawk. Vamos lá. Como eu disse, o Mihawk é uma espécie de anomalia no mundo do One Piece. Apesar de ser supostamente um pirata de renome o suficiente para se juntar aos Chichibukais. Mihawk nunca pareceu ter tido uma tripulação própria. Sempre navegando em um barco para uma única pessoa. Mantendo-se solitário em uma ilha em ruínas com as únicas pessoas que moram com ele sendo hóspedes indesejados. As únicas relações que ele parece ter formado naturalmente com outros. Foram grandes rivalidades contra espadachins fortes. Rivalidades estas que ele acabou perdendo o interesse no minuto em que sua habilidade como espadachin foi diminuída perante aos seus olhos. Como Shanks, a exemplo. Ele desistiu dos duelos por conta do ruivo perder o seu braço. Para Mihawk, Shanks não lhe interessava mais. Também vale a pena notar que o título de Mihawk, o espadachin mais forte do mundo, é um tema de controvérsia dentro da fandom. Gerando debates e mais debates sobre níveis de poder de Mihawk ou mesmo quem ele derrotou para possuir tal renome. One Piece não tem escassez de espadachins, muito pelo contrário. Muitas figuras de grande poder, supostamente igual ou até mesmo superior a Mihawk, utilizaram espadas. Roger, Oden, Big Mom, Shik e o Leão Dourado. E isso levanta a questão do que é um verdadeiro espadachin. E o próprio Mihawk é uma boa forma de exemplificar o que diferencia um espadachin de alguém que utiliza uma espada. O que torna Mihawk distinto dos outros é que a esgrima é a sua vida, sua honra depende disso. E ele é apenas uma das duas figuras que criaram uma lendária lâmina negra. A outra sendo o próprio deus da espada, Ryuma. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. Zoro claramente é um personagem que você nunca vai duvidar se é um espadachin ou não. Ele é como Mihawk, alguém que vive o caminho da espada. E Zoro e Mihawk tem diversos paralelos que os conectam a algo maior. Alguns exemplos inseridos na série, no capítulo 909, quando Zoro é ordenado pelo magistrado a cometer o seppuku, ele recebe uma pequenina lâmina que ele utiliza para cortar o magistrado e até a tela. Na época, eu achei interessante que ele usasse uma lâmina minúscula para tal feito, pois foi da mesma forma que Mihawk fez quando eles se enfrentaram pela primeira vez lá no capítulo 51. Isto me fez pensar se havia mais paralelos entre Mihawk e Zoro. Então acabei percebendo que havia de fato vários deles espalhados que eu não notei na época. Um que eu gosto bastante é quando o Zoro retorna pela primeira vez para a ilha de Shabod, no capítulo 599. Ele embarca em um navio errado e então começa a cortar o navio em pedaços, que é a mesma ação que serve como a introdução de Dracul e Mihawk no capítulo 49. Quanto mais você cavar da jornada de Zoro, mais você vai encontrar paralelos. Eu acho que essas ações foram feitas por Oda propositalmente para servirem como pontos de referência para nós. Na jornada de Zoro para se tornar o maior espadachim do mundo. Talvez a próxima seja quando o Zoro for capaz de criar a sua própria lâmina negra. Então eu tive um pensamento vendo esses paralelos. E se esses tais paralelos Zoro e Mihawk se estenderem para além do tempo atual, para um passado remoto? Todos nós vemos as claras semelhanças de Zoro e a suspeita dele ser um descendente direto de Shimotsuki Ryuma. Eles são a cara um do outro, tem toda essa conexão com o nome Shimotsuki e são monstros no uso da lâmina. Só que Ryuma é um personagem que Oda reutilizou de outra série sua e tornou canônico. Na verdade um one shot ou um volume único chamado Wanted que foi lançado antes mesmo de One Piece começar a ser serializado. E é aqui onde temos uma série de curtas histórias e onde achamos Monsters que é onde Ryuma faz a sua estreia. Na sua história Ryuma cruzou espadas contra um charlatão e canalha que empunhava uma espada chamado Sirano. Que tinha uma semelhança surpreendente com Mihawk atual, não só no visual mas até mesmo na sua espada. Monsters foi considerado parte do cânone de One Piece, pois esta é a mesma história em que Ryuma matou um dragão controlado pelo próprio Sirano. Então temos Ryuma, o dragão e sua história em geral se tornando cânone. E quanto a Sirano faz total sentido que ele e a espada Yoru sejam parte do cânone de One Piece. E é aqui que eu acho que as coisas começam a se encaixar. Eu realmente suspeito que Mihawk seja um descendente do infame Dracule Sirano e é daí que vem a Yoru. Sua juventude ele deve ter carregado toda a vergonha de ser parente daquele que desgraçou o que é ser um espadachim. Pois Sirano era conhecido como um espadachim de primeira classe, mas que ficou gravado na sua história por ser um charlatão. Pode ser algo que perseguiu Mihawk por toda a sua vida. Impelido a provar a si mesmo a resgatar o nome de sua família, Mihawk aperfeiçoou a sua esgrima excluindo tudo que não fizesse parte desse caminho. Por isso Mihawk é tão poderoso e tão solitário. Mihawk não se preocupa com nada além da honra da sua lâmina. Nakamas seria uma distração e mais do que isso qualquer conquista que ele alcançasse por conta própria seria atribuído a sua tripulação ao invés dele individualmente. Então Mihawk sempre lutou sozinho e esta não é necessariamente a sua natureza. Na verdade eu suspeito que o seu caminho seja extremamente solitário. Não apenas porque há tão poucos espadachins fortes, mas porque ele nunca se permitiu fazer amigos e é por isso que ele continuou a procurar e visitar Shanks. Embora o Ruivo não pudesse mais cruzar espadas com ele, era um alento para sua solidão. Se ele realmente quisesse, poderia ter expulsado Zoro e Perona da sua ilha a qualquer momento que quisesse, mas não fez. Zoro inclusive despertou seu interesse ao mostrar que mesmo sendo mais fraco, era bravo e corajoso. Afinal uma cicatriz nas costas é uma vergonha para um espadachim. Foi uma das poucas vezes que vimos Mihawk sorrir na série. Acho que o Mihawk reconheceu em Zoro quando se encontraram pela primeira vez lá no Barathe. Não apenas sua determinação, mas a necessidade de se provar a qualquer custo. Ele viu em Zoro algo que vivenciou e assim como Sirano e Ryuma lutaram uma vez no passado, alguma espécie de centelha ancestral que os destinava a batalhar os uniu novamente. E é isso galera, faz total sentido se Ryuma, a história do dragão, toda a lenda e a mítica dele se tornaram parte do canon. Por que não Sirano e a espada que ele carrega que é uma cópia da Yoru? Pode ser daí que vem a espada de Mihawk, uma ancestralidade que ele carrega junto com ela, uma herança familiar. E ele conseguiu transformá-la em uma lâmina negra para apagar tudo o que o seu ancestral Draculis Sirano fez. Eu acho simplesmente incrível se o Oda seguir isso e quem sabe nos mostrar um pouquinho mais do passado. De Mihawk explicaria diversas coisas, porque ele é solitário, porque ele é tão poderoso e porque ele evita se enturmar e participar de qualquer coisa junto de outras pessoas. A história de Mihawk se tornaria interessante e daria um ótimo ponto de vista se partirmos aí do pressuposto que sim, Draculis Sirano era o seu ancestral que manchou o nome da sua família e Mihawk lutou para se restabelecer novamente e limpar toda a sujeira que sobrou de herança para ele. E aí, curtiram? Será que é daí que vem a espada Yoru? Será que é daí que vem o nome Draculis? Mihawk pode ser um descendente direto de Sirano e assim como os ouro parecem ser onde Ryuma estão destinados a duelarem novamente? Será que a cena final de Monsters vai ser uma repetição com Yuma cortando Sirano e Zoro fazendo o mesmo com Mihawk? Curtiram essa? Bem interessante, né? Se você gostou, então deixa um like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos. Valeu e fui!